Nós vamos conversar nesse bloco do programa com o professor Roberto Lira de Souza, que é professor de Educação Física, especialista em Educação Física Escolar, Saúde Corporal e Desempenho Físico. E, além de tudo, é terceiro dan em Karatê, faixa preta, terceiro dan, do estilo Chorin Hill. Roberto, um grande prazer ter aqui, uma honra ter aqui. Bem-vindo a Tajubá em Foco. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o Karatê. Uma longa conversa informal sobre um estilo de luta muito bom e muito legal. Pois é. Me diz uma coisa, Roberto, você como terceiro dan, o Karatê tem vários estilos. Você é terceiro dan no estilo chamado Chorin Hill. Isso. Que o professor Marcos já disse uma vez que significa pequena floresta. Pequena floresta. Mas existem outros estilos em Karatê. É o Shotokan, Vadoriu, Chintoriú, por aí vai. Isso. Mas eu imagino que o Karatê tenha uma origem só, uma origem comum e daí diversificou. Isso. Essa, que origem é essa? Onde é que começou de fato? Pô, o Karatê, né? Mais precisamente, ele é originário no Japão, né? Uhum. Ele nasceu na ilha de Okinawa e foi para Tóquio, né? Onde mais se desenvolveu. O Karatê, ele tem um pai comum, né? Chamado Gengifu Makoshi. Ele que deu o nome Karatê. Antes não tinha uma palavra Karatê. Significava mãos chinesas. Como o Japão e a China não tinham, naquela época, uma relação muito comum, né? De uma disputa política. Então, não ficava bem o cara treinar Karatê e falar que treinava mãos chinesas. Então, esse aluno, chamado Gengifu Makoshi, foi ele que batizou o nome Karatê. Ele vinha de uma família de guerreiros samurais, estudava filosofias, né? O chitoísmo, o budô, né? Que é o caminho do guerreiro, né? E trocou o kanji. Kanji são famílias escritas japonesas, né? Do kara, que significava chinesa, né? E tocou um kara para significar vazio. Karatê significa caminho das mãos vazias. Ele hoje é considerado o pai do Karatê moderno. E isso tem mais ou menos quanto tempo? Isso foi no século XVII e início do século XVIII. Ou seja, então, o criador do Karatê era um samurai. Isso, da família de samurai. Agora, tem uma conversa que o Karatê de origem chinesa, que o Karatê vem do Kung Fu, e outros dizem que o Kung Fu, na verdade, vem de uma luta da Índia. Agora, essas são as linhas da história, né? Na verdade, todas as artes marciais vieram da Índia, né? De uma arte marcial chamada Vajiramuti. Essa arte marcial era a arte marcial de um clã guerreiro, né? Da castra de guerreiro, que na Índia são divididas em castras, né? Você viu a novela Caminho das Índias, né? Tinha várias castras. Então, tinha uma castra só de guerreiro. E um guerreiro nascido nessa castra foi considerado a 28ª reencarnação de Buda, chamado de Budidharma. E como esse, uma das funções dele era fazer peregrinações e desenvolver, né? É espalhar, divulgar o Budismo, né? E por uma das suas pregrinações, ele chegou no tempo Shaolin, que era ali perto, né? Ilha, China, Japão, Norte, na Ásia, foi tudo muito perto, né? Tibete também. Então, ele fez a pregrinação e chegou no tempo Shaolin, que já fazia o Budismo, né? Chegando lá, ele descobriu que os monges só faziam meditação e deixava eles muito fracos. Então, como o Budidharma tinha essa experiência de luta, né? Ele fazia yoga, sabia lutar, ensinou para os monges, além da meditação, técnicas para fortalecer o corpo, né? Diz a lenda que o Budidharma passou vários anos no tempo Shaolin e observou como é que os animais se defendiam e atacavam. E passou isso para os monges. Mas é apenas uma lenda. Fato real que ele tinha esse conhecimento por vir de uma casta de guerreiros. Quer dizer, na verdade, no caso dos monges Shaolins, que tanto se fala dos guerreiros como que foram, a arte marcial foi introduzida para fortalecimento do corpo, né? Isso. Não para combate. Não, não, não. Os monges trenavam, além da técnica de respiração, técnicas de movimentos corporais, né? Para fortalecimento, para ficar horas e horas sentado fazendo a meditação. Mas, e aí, uma vez, no Japão foram se originando diversos estilos. No Japão, em Okinawa, que é o berço do Karate Okinawa, né? E são mais ou menos, foram as capitais de Okinawa que fortaleceram o Karate, né? Que se chama Shorin, Shorin, né? Tomari, que é outra capital, né? Shorin, Tomari e... Foram essas capitais, então, que deram nome aos estilos? Isso. Então, Shorin Rio é de uma... A Shorin Rio vem da capital Shorin, né? Que é a chamada cidade de Shorin, que tem o castelo de Shorin, né? Que são... De Okinawa, são essas três capitais, né? Shorin, Nahari, que é outra capital, né? E Tomari. Tomari. São as capitais de Okinawa, né? Perfeito. Ô, Roberto, como é que essa relação entre o Karate e a mente, a saúde mental? Bom, o Karate, né? Ele, além de desenvolver o corpo, ele desenvolve principalmente a mente. Porque, no Karate, 95% é mental, entendeu? 5% é físico. Então, no Karate, ele te obriga a você pensar para você realizar o movimento. Na estrutura de uma aula de Karate, o professor, né, inicia sempre a aula do lado direito. Então, o aluno está de frente do professor, ele acha que o professor está realizando do lado esquerdo. Então, ele vai seguir o professor. Não. O aluno tem que ver o movimento e pensar para realizar o movimento. E isso faz com que você, o tempo todo, esteja raciocinando. Isso fortalece a mente. E você... E eu percebi que os movimentos do Karate não são tão naturais, né? Então, você tem o movimento onde você coloca, vamos dizer, dá um passo com a perna esquerda, mas o soco sai com a perna direita, com o braço direito. Então, você faz uma coisa assim, meio... não tão natural assim, né? E isso obriga a mente também a ficar trabalhando o tempo todo. Isso trabalha com a parte da coordenação motora, né? Você trabalha para pensar no movimento. Lado direito, lado esquerdo, cima, baixo, frente, trás, né? Você trabalha todos os seus espaços, né? Chamado imagem corporal, né? Você... O Karateka, ele tem que dominar o seu espaço, né? É o espaço seu, que se chama espaço defensivo. Ou você amplia esse espaço, ou você diminui esse espaço, dependendo do seu oponente. Você recomendaria Karate, assim, para a defesa pessoal, Roberto? Ou o Karate é uma coisa, assim, de não violência, de quem não quer se meter com confusão? Olha, o Soltável, não só o Karate, né? Mas como todas as artes marciais, né? São vários objetivos, né? Temos o objetivo da defesa pessoal, que vai resguardar sua integridade física. Temos o objetivo esportivo, né? Que temos várias competições no Karate. Temos a competição de Katar e também a competição de Kumite, que é uma luta, não é uma briga. A diferença da luta para a briga, que a luta tem regras, né? Temos a parte também de usar as artes marciais para a defesa da população, né? Que é usar como... As artes marciais para a polícia, para o exército, entendeu? E também tem as artes marciais para a manutenção da sua saúde física. Então, eu recomendo você, quando entrar na academia, qual é o seu objetivo? É competir? É só manutenção da sua saúde, entendeu? É só a defesa pessoal? Então, você deve estabelecer qual é o seu objetivo antes de começar uma arte marcial. Mas ela serve para isso tudo. Serve para isso tudo. Eu achei interessante o professor Waldemar, que era professor de judô, lá na Kami, que ele disse uma vez, olha, o cara que entrar aqui procurando se fortalecer para entrar numa briga e bater em alguém, esquece. É melhor que procure um 38 para acertar suas contas, porque aqui não é o lugar para isso. Aqui é o lugar para você ter saúde mental, saúde física e ter segurança, né? Saber se defender para ter segurança para andar na rua, por exemplo. Eu concordo, eu concordo brevemente, né? Karatê, ou você sabe, ou você não sabe, tá? Se você procurar o Karatê, se você usar o Karatê, né? Ou você tem a certeza que você vai usar o Karatê porque você sabe. Ou você não sabe. É igual andar na rua, entendeu? Se você anda no meio da rua, uma hora ou outra, vem um carro e te pega. Lugar seguro. Lá do direito, lá do esquerdo. Karatê é uma coisa. Se você sabe Karatê, você está seguro. Se você não sabe... Não arrisca, né? Não arrisca. Existe alguma faixa etária preferencial para começar, Roberto? Ó, a academia, né? Ela trabalha com a faixa etária de 6 anos a 80 anos, entendeu? Não tem assim o... Vou treinar Karatê. A criança começou a desenvolver a parte de locomoção, a parte de disciplina, a parte do certo, do errado, saber respeitar regras, pode colocar no Karatê, entendeu? Ou só no Karatê, em qualquer arte marcial. Ok. Roberto, muito obrigado. Valeu essa entrevista. Depois vou convidar você para voltar aqui para a gente conversar mais um pouquinho, porque realmente é uma arte muito completa, né? É uma arte, de fato, né? Eu acho até legal que o símbolo da academia... É uma filosofia de vida, né? É uma filosofia de vida. É o caminho do coração do homem. Caminho do coração. Isso. Caminho do coração do guerreiro. Isso mesmo. Roberto, as pessoas quiserem ter mais informação a respeito disso, onde é que elas podem procurar? Bom, tem uma academia CAMI, né? Que aqui fica perto do mercado. E também vou deixar o meu e-mail pessoal, né? Que é... O terceiro dan é o número 3, né? É o número 3, mesmo 3, D-A-N, arroba e arroba.com.br. Beleza. Está aí. Está o contato feito. Roberto, brigadão. Eu conversei aqui com o professor Roberto Leris de Souza, que é professor de Educação Física, especialista em Educação Física Escolar, Saúde Corporal e Desempenho Físico, terceiro dan de Karatê Chorin Hill. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.